Os agentes da Polícia Civil de Cacual receberam informações que um possível foragido da Justiça estaria na região de Cacual. Diante das informações, os policiais iniciaram as investigações e lograram êxito em descobrirem o local em que estava a pessoa em débito com a Justiça do Estado de Rondônia. Nesta última terça-feira, foi realizado o cumprimento da ordem judicial. O efetivo do SEVIC, Serviço de Investigação da Polícia Civil, se mobilizaram e conseguiram com sucesso o cumprimento do mandado de prisão. Contra o apreendido, há um processo em andamento na comarca de São Miguel do Guaporé, tendo a ele imputado no crime de homicídio. Após o cumprimento do rito do mandado de prisão, o conduzido foi recolhido à casa de detenção, de onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardando se será transladado para a comarca de São Miguel, onde responderá aquele judiciário pelo crime cometido. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigado.